O Ministério da Saúde se continua a rifar o inseguro, onde for atendimento para a vítima, a violência baseia para o gênero. E a celebração, o Loro Internacional Feto e a sexta, o Ministro da Saúde, ele dos Reis Amaral Hateten, Nação Timor-Leste, seis jovens, a sua desafio violência baseia para o gênero, que considera mudar violação de direitos humanos grave na crise de saúde pública. Também o Ministério da Saúde e Serviço Remoto com o Parceiro Desenvolvimento, a Rio Anafate em Seguro e o Município, onde for atendimento, o Bafeto ou o Seguro. O Ministério da Saúde é o gênero, hoje limita a violência física, mas bem estende a dinâmica de poder, controla normas culturais, com atitudes sociais. Também exige o setor de saúde a dia a prestação de seguro, privado, não confidencial. O único segredo, não facilita a profissional da saúde. Informar o Sira, pode alô, prestação de serviços no privado, os fazê-lo a sobreviventes, se ele é a cara que não necessita de dar saúde. O pessoal da Saúde e a capacidade de atendimento fica novo atendimento a sobreviventes e a facilidade de saúde. Encarregada a representante Fundo Nação Unidas Nhan, a população no Timor-Leste relata, e o NFPA se continua serviço a mútuo com o Instituto Nacional de Saúde Pública, onde for treinamento do profissional da saúde, o apoio a Rio e o Fato e o Seguro nos equipamentos. O NFPA se apoia o Ministério da Saúde, o NFPA suporta o Ministério da Saúde para integrar o sistema de saúde, para integrar o programa de fornecer serviços à saúde que a vítima tem a acessão do Centro Saúde, onde o Fato e o Fato e o Fato e o Seguro nos equipamentos. o tratamento digno, confidencial, A CIDADE NO BRASIL